O mês de dezembro mal começou e já temos uma enxurrada de novos lançamentos confirmados. Se liga que durante a semana eu vou falar sobre cada um desses lançamentos aqui no canal. Como sempre, todo início de mês a Netflix divulga todos os lançamentos que ela vai fazer ao longo do mês. E dessa vez, finalmente ela confirmou de vez o lançamento dos novos episódios de One Piece dublado. Não foi exatamente da forma que estávamos esperando, mas pelo menos ela confirmou a chegada desses novos episódios. E eu vou explicar tudo aqui pra vocês. E pra quem curte live action, outra confirmação pra esse mês de dezembro é o lançamento do live action de Yu Yu Hakusho. Muitas imagens de como vai ser essa série já foram divulgadas e a data do lançamento também já está confirmada. Se você quer entender tudo sobre como vão ser esses lançamentos, assista esse vídeo até o final. Pois aqui, eu vou te explicar tudo com detalhes. Inclusive, sobre o lançamento de One Piece dublado, tem um detalhe muito interessante que muita gente não notou nesse lançamento. Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas antes, se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago conteúdos com novidades sobre diversos animes e séries. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. É sério, eu respondo todo mundo mesmo. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Inclusive, calma que rapidão. Como vocês estão vendo, eu estou gravando esse belo vídeo utilizando essa linda camisa da Akatsuki. E como vocês já conhecem, eu adquiri ela lá na loja Geek Style. Pra quem não conhece, a Geek Style é uma loja que vende produtos de vários tipos de anime. Tem Jutsu Kaisen, tem Naruto, tem One Piece. Cara, veja essa linda caneca que eu adquiri lá com todos os Mugiwaras bem pequenos. Na Geek Style você consegue não apenas canecas e camisa, mas lá também tem moletons. Cara, os moletons da Geek Style são muito lindos. A Geek Style é uma loja que eu utilizo e recomendo muito pra vocês. Acesse o primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tenha certeza que você vai gostar desses produtos. Dito isso, vamos para o vídeo. E bem, pra começar, como todos vocês já sabem, nesse mês finalmente estarão chegando os novos episódios de One Piece dublado. Foram meses de espera. Todos nós esperávamos que a nossa querida Netflix fosse lançar vários arcos de One Piece de uma vez só. Mas a triste realidade é que só será um. E será o Arco de Sabaúde. Que não é um arco ruim, longe disso. O Arquipélago de Sabaúde é um dos melhores arcos de One Piece. Até porque é nesse arco que nos é apresentado o trio mais forte da pior geração. Que é o Luffy, o Lau e o Kid. Eu tenho certeza que vai ser épico esse lançamento. Porque finalmente poderemos ver esse arco dublado. E nesse arco em específico tem uma das cenas mais amadas do show de One Piece. Se você já assistiu esse arco legendado, eu tenho certeza que você sabe de qual cena eu tô falando. Realmente, vai ser épico ver como vai ficar a cena do Luffy metendo um socão naquele indivíduo odiável de forma dublada. É sempre bom ter novos episódios dublados de One Piece. A única coisa triste mesmo é que só serão 23 episódios. No post de divulgação dos lançamentos da Netflix, ela confirma que serão postados os episódios 406, 407 e o arco completo de Sabaúde, que possui 21 episódios. E como vocês podem ver na imagem, o lançamento desses novos episódios acontecerão no dia 31 de dezembro. Exatamente como eu tinha falado na semana passada aqui no canal. Olha aí, tá vendo? Aqui as informações são divulgadas antes mesmo do que o próprio anúncio da Netflix. Então não esquece de ativar o sininho pra sempre ficar por dentro das novidades primeiro do que todo mundo. Sobre essa data de lançamento, 31 de dezembro, eu vi muita gente reclamando. Citando que essa é uma data muito ruim. Mas galera, não esqueçam. A Netflix escolheu especificamente essa data porque ela tem a clara intenção de fazer com que os seus assinantes passem o mês de janeiro maratonando One Piece. Janeiro é o melhor mês para fazer lançamentos, pois boa parte das pessoas estão de férias, livres pra poder assistir novos conteúdos lançados. Então a Netflix ter escolhido essa data foi claramente uma estratégia de marketing. E não se preocupem, mesmo sendo lançado logo na virada do ano, aqui no canal terão muitos conteúdos sobre esses novos episódios. Eu vou comentar sobre tudo que eu achei da dublagem, decretando se ficou boa ou não. E agora falando sobre o lançamento do novo live action da parada, que é o live action de Yu Yu Hakusho. Embora seja uma obra um pouco antiga, Yu Yu Hakusho é um dos animes que mais possuem fãs ao redor do mundo. A história do anime foi muito bem feita, o desenvolvimento de cada personagem também foi muito bem estruturado. Não é surpresa pra ninguém o porquê que Yu Yu Hakusho é um anime tão bom. A história foi criada pelo Yoshihiro Togashi, que pra quem não sabe, é o criador também de Hunter x Hunter. Ou seja, o mesmo cara conseguiu criar duas grandes obras de sucesso. Isso realmente não é pra qualquer um. Inclusive, se você gosta da dublagem de One Piece, você tem que ver a dublagem de Yu Yu Hakusho. Provavelmente a maioria de vocês não sabe, mas quem deu início a esse estilo engraçado e cômico de dublagem foi o anime de Yu Yu Hakusho. E bem provavelmente, o live action vai seguir essa mesma linha. Justamente por possuir tantos fãs, há uma grande expectativa pra ver como vai ficar esse live action. Depois do sucesso que foi o live action de One Piece, o público finalmente percebeu que é possível ter live action bons. E querendo ou não, é bem mais fácil adaptar o mundo de Yu Yu Hakusho do que o de One Piece. Então se eles conseguiram acertar com One Piece, é realmente possível acertar com Yu Yu Hakusho. Algumas imagens prévias de como tá essa adaptação já foram divulgadas. E como vocês podem ver aqui na tela, os efeitos não parecem estar espetaculares, mas também não estão ruins. A adaptação dos personagens também parece estar bem fiéis aos originais do anime. Também é importante lembrar que essas imagens divulgadas, muito provavelmente, não são um projeto final. Ou seja, quando lançar a série, é bem possível que todos os cenários e os efeitos especiais estejam em uma qualidade muito superior. Dito tudo isso, a data do lançamento do live action de Yu Yu Hakusho é o dia 14 de dezembro. Então se você quer assistir algo interessante antes de lançar os novos episódios de One Piece, tenha certeza que Yu Yu Hakusho será uma boa opção. Em resumo, na área de animes, infelizmente nesse mês de dezembro a Netflix só vai lançar isso. É realmente bem triste. Bem que ela poderia adicionar novos animes famosos como Jujutsu Kaisen, Bleach, etc. Enfim, espero que no mês de janeiro ela melhore e realmente traga mais novos animes para a plataforma. Mas agora eu quero saber de você, o que acha desses novos lançamentos? Acha que a Netflix errou em algo ou acertou em tudo? Tem algum anime que você gostaria de ver nessa plataforma? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo e esse canal vai ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma novidade. No mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuié! Tchau, tchau!